Bom, aqui o Kantoff abriu o mini-raise com 20 blinds, aqui a gente tem as ideias off. Essa mão aqui, gente, ela depende muito do oponente que você tá jogando, né? Rafa, não conheço o cara, nunca vi. Aí pode jogar de conta, o problema. Rafa, conheço o cara, o cara dá bastante raise, é o win. Pronto. Rafa, conheço o cara, o cara é durinho, durinho, durinho. Call. Rafa, posso foldar essa mão em alguma situação? Nunca. Contra a mini-raise, nunca. Contra a mini-raise, não iremos foldar de maneira nenhuma isso daqui. De maneira nenhuma, nenhuma, nenhuma. Bom, tá jogando de call. Que beleza. Flop 10, 10, 10 valete. O vilão A apostou aqui 40%, né? 900 fichas. E aqui, o que fazer com esse Asi10, né? Gente, aqui a gente tem duas possibilidades, né? Somente. Fold, obviamente, não é uma delas. E aí a gente tem a possibilidade de jogar de call ou de jogar de raise. As duas possibilidades funcionam e são boas, tá? Quando você joga de call, a gente pode perder action em algumas situações, né? Tipo, o cara que tenha um valete, às vezes, ele pode foldar. Ele pode foldar quando bater uma dama, um rei, um as. O cara, quando tem algum par de mão, ele pode ficar com medo de jogar de check no turn, no river. E assim por diante. Como que eu decido isso? Principalmente. Isso, de novo, é muito importante, gente. Muito, 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 muito. O jogo de pôquer, ele é baseado, o jogo de pôquer online, né? Ele é baseado em informações também. No jogo de pôquer ao vivo, a gente se baseia em um monte de informações que a gente tem além do jogo, né? A cara do cara, o trejeito do cara, o tempo que ele jogou pra apostar, a roupa que ele tá usando, como ele tá se portando na mesa. No online, não. Então, no online, a gente só tem a informação do valor de aposta do cara. O online é a coisa mais importante do mundo que a gente tem que ficar ligado. É essa. Qual que é o valor de aposta que ele fez e por que que ele fez esse valor? Então, por exemplo, 2.250 fechas no pote, o cara fez 850. E aí? É pouco, é muito, é o normal desse cara, né? Esse é o tipo de coisa que eu costumo pensar bastante. Então, por exemplo, Rafa, esse cara, joguei com ele já, tô jogando com ele há uma hora, já vi ele fazendo os CBETs. Aqui, todos os CBETs foram de um terço. E aí, aqui, ele fez um CBET de 40%. Opa, essa é uma ótima informação. Então, Rafa, esse size é o size standard dele. Tipo, você divide 848, dividido por 2,250, dá 37% cravado, é o bet slider dele. Pronto. Não tem nenhuma informação. Só que, gente, no Poker Online, a maior informação que vocês vão ter é o tamanho da aposta, o valor da aposta que o jogador decidiu usar. Quando você começa a entender e adivinhar os motivos mesmo, né? Por que o cara fez mais alto? Por que o cara fez baixo? Por que o cara fez médio? Esse é o tipo de coisa que faz você crescer e ficar... e ganhar mais dinheiro que os outros mesmo, né? Então, nesse caso aqui, não temos muita informação, né? A verdade é essa. É um bet de 38% do barato... desculpa, do pote. 38% do pote. Não dá pra dizer que o cara sempre tem e o cara nunca tem, né? Porém, o que eu sei? Eu sei que em torneios baratos, os jogadores tendem a ser pagadores. Eu sei que em torneios baratos, os jogadores tendem a não querer foldar. Tendem a pegar qualquer coisa aí, as reias e dama, rei-dama, rei-9 e querer continuar. Então, eu tenho uma tendência muito grande a jogar de reis aqui já mesmo, tá? E vamos ver o que o Valtão fez. Valtão jogou de... não só jogou de reis, como jogou de mini-reis, que eu gosto mais ainda. O cara que tá em posição ser beta, então é uma mini-reis, bicho, é difícil pra esse cara foldar, viu? É difícil pra esse cara foldar. O cara vai ter muita vontade de pagar qualquer coisa que ele tem aí. A não ser que ele não tenha absolutamente nada, né? E digo mais, se ele não tenha absolutamente nada, é difícil também dele sair blefando nesse bordo que tem um maluco, entendeu? Então, eu achei muito bom. Muito bom no reis. Inteligente, interessante, o cara pode chovar, dar win, achando que ele tem espaço, né? Que pode blefar, então ele pode pegar um rei-dama aqui e dar win. Então, eu achei bem bom. Boa mão, pai. Boa mão. Mas, o resultado não foi dos melhores, né? O cara foldou. Boa mão, pai. 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 Obrigado.